Primeiro, o absolutismo real Destruir todas as forças que podiam de alguma maneira limitar o poder do Rei Essas forças eram por um lado a nobreza E daí ele ter liquidado as mais altas figuras da nobreza Era o clér, mas sobretudo os jesuítas Que eram os confessores das pessoas da família real E que dessa maneira tinham um controle da política enorme Expulsou os jesuítas e chegou a conseguir que Roma abolisse a Companhia de Jesus A segunda característica era modernizar as estruturas do Estado O Estado que ele conheceu estava enfraquecido depois da Guerra da Independência Ele introduziu reformas no Exército, fez um Exército moderno Na Justiça fez novas leis Na Fiscalidade organizou de nova maneira os impostos Nas escolas fez a reforma da Universidade de maneira a dar-se ali um ensino de tipo moderno Uma das reformas importantes que ele fez foi acabar com a distinção entre Cristãos Velhos e Cristãos Novos Distinção que no seu tempo já não fazia sentido nenhum A terceira característica foi fomentar a economia capitalista E apoiar-se sobretudo numa classe de gente rica, a Alta Burguesia Que tinha nascido do Ouro do Brasil Funda grandes companhias para o comércio interno e externo É especialmente importante a Companhia dos Vinhos do Alto Douro Que tinha o exclusivo da produção e venda do vinho do Porto Até então eram os grandes empresários ingleses Quem tinham nas suas mãos esse comércio Depois com a Companhia de Pombal passa a ser o Estado e os empresários portugueses A quarta tendência do Consulado Pombalino é uma tentativa de modernização do ensino em Portugal Eram os jesuítas que tinham o ensino secundário e ele tentou substituir isso sem êxito Pelo Colégio dos Nobres e ele também tentou fazer uma reforma profunda da Universidade de Coimbra Baseada nos princípios modernos, do saber moderno A coisa mais importante desses 25 anos é o terremoto que no dia 1º de Novembro de 1755 arrasou Lisboa Foi realmente um sismo de extrema violência A seguir ao sismo, um incêndio começou ali nos restauradores, varreu toda a cidade E o centro de Lisboa ficou reduzido a um montão de escombros fumegantes Ele foi o único membro do Governo que perante a catástrofe não fugiu de Lisboa Permaneceu a trabalhar, atribui-se-lhe a frase célebre quando as pessoas atarradas diziam Então e agora? Ele dizia Agora enterram-se os mortos e cuida-se dos vivos E esta Lisboa, tal como nós hoje a conhecemos, nasceu dos planos quase pessoais do Marquês de Pombal Qualquer maneira é uma cidade que reflete claramente a ideia que Pombal tinha do Estado Casas todas da mesma altura Nem sequer as igrejas podem ser mais altas Linhas retas, ângulos retos A cidade é geométrica, como o poder O poder não tem curvas É essa a filosofia de Pombal Para impor essa filosofia Ele teve muitas vezes que usar de métodos brutais É o caso da chacina da família Távora Que ele incriminou num atentado que realmente alguém fez contra o Rei Nunca ficou claro que os Távoras estivessem realmente metidos nisso Mas eles foram cruelmente executados num patíbulo armado em Belém Ele mandou enforcar dezenas de pessoas, incluindo mulheres grávidas Para se mostrar que o povo também tinha que ser fiel ao Rei A ação de Pombal durou 27 anos Visto que quando o Rei morreu em 1777 A Rainha mandou-o julgar e não o condenou atendendo aos serviços que ele tinha prestado ao Rei D. José Mas deixou-o no seu exílio de Pombal A Nova Rainha quis manter durante o seu reinado os rumos fundamentais da época Pombalina Proteção ao comércio, à navegação e à cultura Eu penso que um bom lugar para falar da época de D. Maria I é este em que estou Que é os Jardins do Passo Real, que é Luz Esta fachada que estão a ver foi posta assim com este aspecto Precisamente para o casamento da Rainha D. Maria I Todo esse tempo foi ensombrado pelas convulsões europeias que se seguiram à Primeira Revolução Francesa A Revolução elevada ao seu máximo com a execução do Rei Luís XVI e da Rainha D. Maria Antonieta O rumo que as coisas levavam em França mostravam que a monarquia tradicional e antiga corria risco Por isso a Áustria, a Inglaterra, a Prússia, a Rússia, a Espanha uniram-se todas em sucessivas coligações Coligações para derrubar o regime revolucionário da França Portugal entrou na primeira coligação em 1794 e entrámos como aliados dos espanhóis É a chamada Guerra do Russilhão Quando aquilo começou a ocorrer mal o governo espanhol faz as pazes com o governo francês e passa-se para o lado do governo revolucionário E nós ficámos em guerra com um inimigo muito maior do que nós A grande inimiga da França era a Inglaterra e nós também não nos podíamos zangar com a Inglaterra Porque a Inglaterra era a verdadeira rainha dos mares E nós nessa altura dependíamos economicamente da nossa ligação com o Brasil Mas é claro os franceses cada vez exigiram mais Em 1806 decretaram o bloqueio continental O bloqueio queria dizer isto Nenhum porto europeu aceitava nas suas águas navios ingleses Portugal teve que aceitar mas de facto os ingleses nunca cumpriram as regras do bloqueio E continuaram a usar os portos portugueses como se lhes pertencessem Em 1807 a França exigiu mais Exigiu que Portugal declarasse a guerra à Inglaterra Que apreendesse todos os bens ingleses existentes em Portugal E que metesse na cadeia todos os cidadãos ingleses que se encontrassem em território português O nosso governo mais uma vez fingiu que sim que ia fazer isso É claro que não prendeu ninguém Entretanto o governo francês onde nessa altura já pontificava uma grande figura de militar O jovem general Napoleão Bonaparte Vendo que não era possível obter uma azão forte de Portugal à sua causa Ordenou a invasão de Portugal E no dia 29 de Novembro do ano de 1807 Entrou em Lisboa uma coluna de tropas francesas comandada pelo general Junot Prevenida a tempo a corte embarcou em navios portugueses escoltada por naus inglesas e dirigiu-se daqui ao...